Eu, prefeito, que você é uma pessoa que não tem medo de errado, né, sempre trazendo alguns arquivos com a sua personalidade. Às vezes, eu lembro de uma obra que, onde é, hoje é a Secretaria da Educação, onde muitas pessoas criticaram que ia sair no parque dali para se construir um próprio grupo. Muitas pessoas ainda não tinham internet, então, falou, deixa pra lá que depois elas vão ver o quanto foi bom aquele espaço para a nossa cidade. Então, acho que é uma...